Opa! Boa noite! E aí, meu irmão, meu amigo, boa noite, tudo bem? Boa noite, tô bem, e vocês, como estão? Tudo certo, tudo na paz. Tá aqui em Londrina ou tá em Curitiba? Estamos aqui em Londrina, estamos aqui em Londrina. Coisa boa. Virou londrinense agora, coisa boa. É, isso aí. Bom te ver. Bom te ver, meu irmão. Legal. Bom, hoje eu convidei o Keirrisson, pra gente poder bater um papo aí. Eu tive o prazer de poder trabalhar com o Keirrisson, poder atender ele na passagem que ele teve aqui pelo Londrina. E a partir disso surgiu uma grande amizade. A gente realmente, né, Keirrisson, bateu aquela coisa que a gente fala. E a gente se tornou amigos, enfim. E eu pude conhecer um pouco da história dele como profissional. E ver também toda a jornada dele, né, durante esse processo de atleta. Eu fui atleta, lógico, não cheguei nesse nível, mas pude vivenciar um pouco de como é a importância dessa questão realmente, que nós vamos falar emocional, lidar com todos esses processos, como é os bastidores do futebol, né. E ele passou por tudo isso. E eu vi que, conhecendo um pouco da história, os traumas, tudo que ele viveu, ele tinha algo muito diferente, que era essa busca, né, pelo autoconhecimento, aprender a gerenciar mais as emoções, enfim. E a gente foi se aproximando também, diante dessas situações, dessa busca, desse conhecimento, o Keirrisson fez a formação em nova medicina germânica. Então, foi estudar, estudou os conceitos da osteopatia, para poder aplicar na própria vida, poder aplicar aí na vida da família, enfim, né, todos os sonhos e projetos que ele tem aí como profissional, né, que ainda tem vida longa diante de todos esses projetos, de tentar, muitas vezes, atuar na construção, né, realmente de um atleta, desse olhar que a gente viu que você não teve, eu não tive, e como que a gente pode, muitas vezes, né, olhar realmente, não para o atleta, mas como um indivíduo. Então, eu convidei você para você poder falar um pouco dessa sua história, dessa sua experiência, e como que esse mundo terapêutico, de gestão, de conhecimento da mente, né, do poder que nós temos aí, nesses compartimentos não conscientes, como que isso mexeu com você, como que você entrou nessa jornada, nessa história, né. Então, eu fico muito feliz, realmente, de você ter aceitado, a gente estar junto, e cada vez mais próximo, agora você morando aqui em Londrina, né, enfim, tudo isso que nos uniu. Então, boa noite, obrigado aí, e vamos bater um papo sobre essa sua história. Muito bom, Alan, muito bom. Fico feliz aí pelo convite, de estarmos juntos aqui, com as pessoas que também estão aí, junto conosco, acompanhando. Conheci o Alan também, tive essa bênção, oportunidade de conhecer aqui em Londrina, né, na minha passagem, e realmente, creio que isso foi um propósito, não acredito no acaso, creio nas questões de conexão, creio que, na busca também, minha já diária, por mais que eu não tinha o conhecimento que tenho hoje, isso fez com que atraísse também a minha vinda, né, mais próxima, e a gente se conhecesse também. E, enfim, né, nosso caminho juntos aí, já há alguns anos, né, além da nossa amizade, também de conhecimento, que muitas coisas eu não sabia, né, você já sabia, na verdade, de mim, né, por questões, né, de me conhecer, e aos poucos eu também fui buscando alguns conhecimentos aí nos cursos, né, então isso foi me capacitando também. Bom, né, algumas pessoas que estão aqui nos seguindo conhecem já parte, né, da minha história, né, como atleta, né, conhecem as trajetórias dos clubes que vivi, convivi, mas o legal de hoje é nós trazemos os bastidores, né, trazer mais aquilo que pouco sabe, né, muitas vezes a mídia, ela, de certa forma, não está preocupada, né, com o que o atleta pensa ou do que ele já viveu ou do que ele precisa, né, na verdade, de ajuda, né, eu tive a oportunidade de conhecer muitos atletas e em off, né, no dia a dia com eles, eu vi muitos com situações de histórias, né, no passado, a maioria dos atletas, na verdade, vem de histórias bem difíceis, né, em questões familiares, em questões de desafios, né, que existe dentro do esporte, né, e a mudança também de vida é muito rápida, né, a maioria, né, 80, 90% dos atletas vem, de certa forma, né, de baixa renda, né, então, vem já de famílias com bastante dificuldade, não só financeira, mas também de conhecimento, de questões familiares, né, que vai se passando em geração em geração, e isso muitos deles carregam até hoje, né, em fase adulta. Então, tive oportunidade, eu sempre gostei muito desse lado, né, emocional, desse lado psicológico, né, por mais que, alguns anos atrás, eu creio que é tempo também pra que a gente venha ganhar maturidade, é, buscava já em leituras, buscava em ouvir muitos profissionais, né, óbvio que eu ouvi alguns que, melhor não ouvir mais, mas isso faz parte de uma trajetória de vida, né, você vai filtrando, né, aquilo que você acredita, né, aquilo que você também acaba executando e vendo se é bom ou não, né, pra você, e isso eu creio que traz experiências também. E através disso, durante ouvindo muitos atletas, né, convivendo com eles, ouvimos muitos atletas com problemas, né, principalmente na parte emocional, né, trazendo, na verdade, pra ele muitas coisas que não faziam parte deles. Eu sou testemunha disso, eu sou uma dessas pessoas, né, porque durante algum longo tempo da minha vida, eu entendia que as coisas estavam acontecendo comigo, porque talvez algo estava contra mim, mas na verdade ainda eu carregava muitas coisas que não me pertencia, que pertenciam aos meus pais, pertenciam a outras coisas, e eu creio que nessa perseverança, né, nessa dedicação de buscar o autoconhecimento, de buscar a entender melhor porque eu estava vivendo aquilo, né, tanto sendo, né, de desafios, tendo, tanto sendo o lado bom, eu sempre busquei entender porque aquilo estava ocorrendo comigo, eu gostaria de descobrir. Eu creio que na vida nós temos que perseverar, né, muitas vezes, óbvio, corrigindo o trajeto, né, nós não podemos perseverar em coisas que a gente repete e acabam não acontecendo, eu creio que a gente busca sempre ao mesmo tempo resultados, e eu creio que nessa perseverança de buscar esse conhecimento, né, através do curso que eu fiz com a LAM, fez com que eu entendesse um pouco mais do meu eu, né, da minha identidade, eu creio que durante essa caminhada eu esqueci de mim, né, tanto do lado profissional, né, tanto de outras coisas familiares que vai acontecendo durante a vida, e você acaba esquecendo de você mesmo, né, muito é dito que o eu, né, a gente não deva pensar muito, mas na verdade esse eu, quando nós estamos dizendo, é a sua própria identidade, é importante que um ser humano, ele pense na sua identidade primeiramente, né, entenda quem ele é de verdade, qual foi o propósito, qual é o propósito de vida dele, o que ele está fazendo aqui, isso é importante, não é aquele eu que muita gente diz aí, por aí, né, que só pensa nele, não, a gente está dizendo eu de identidade, né, daquilo que você significa, o que você está fazendo aqui, o que através de você, né, vai fruir para outras pessoas, o que você vai passar para elas, né, porque todos nós temos um propósito, muita gente busca, né, aquele texto famoso que é a felicidade, né, mas na verdade, a razão de estarmos aqui é um propósito e isso faz parte de uma felicidade, então nós devemos buscar primeiro essa identidade, porque durante a vida a gente esquece dela, a gente se perde durante muitos acontecimentos, isso é natural, nós somos seres humanos, mas eu creio que quando nós não se encontrarmos, nós temos que buscar a verdadeira identidade, daquilo que foi perdido durante a caminhada da vida, e quando nós encontramos, e com certeza a gente buscando isso, a de novo reconectar nossas emoções, a corrigir algumas rotas daquilo que nós temos de pensamentos, né, de sentimentos também, faz com que a gente corrija algumas rotas da vida e muitas coisas começam a dar sentido, principalmente depois quando a gente começa a ver questões do corpo, né, a gente começa a ter dificuldade com algumas partes, doenças, dificuldade, né, de execução de muitas coisas, a gente vai entender que muitas delas estão, com certeza, estão ligadas, né, na verdade, às emoções, aos sentimentos, a tudo aquilo que a gente vive. É fato, você falou algo que é muito importante, né, que é o que a gente fala no contexto da germânica, né, e como muitas vezes um atleta, ele demora muito tempo para poder talvez perceber e uns vão passar a vida toda e não vão conseguir perceber e não só como atleta, mas qualquer pessoa, qualquer indivíduo, né, e fica muito claro porque nós somos sobreviventes, né, Keyneson, e a sobrevivência, ela foi descrita como um mecanismo automático que se estrutura a partir de necessidades e eu vou me moldando, então nós nos tornamos, então eu gosto muito de dizer isso daí, né, nós temos o eu de origem que é aquilo que realmente eu sou e o eu que se tornou que é aquele que foi se moldando em decorrência dos golpes que foi sofrendo ao longo da vida, né, e como atletas, né, trazem isso de uma forma muito forte, né, então eu vejo assim quando, né, uma paixão que eu tenho é trabalhar com atletas e vivenciar todo esse processo, mas o que que acontece? Ele tenta ser o que a torcida quer, o que o empresário quer, o que o clube quer, o que todas essas exigências, né, e necessidades que ele tenta ocupar para tentar suprir todas elas e ele na verdade acaba não existindo diante de todo esse processo, né, e quando nós estudamos isso nesse conceito, nós vemos que os comportamentos, eles vão se estruturando com mecanismos para poder proteger esse indivíduo e no caso, como nós estamos falando de um atleta, esse atleta, né, e uma das coisas mais importantes que a gente vê que uma das questões que faz essa distância do eu é a falta de reconhecimento, né, então muitos atletas buscam reconhecimento e uma das formas do reconhecimento é a hiper performance, é o ter que produzir, é o ser visto, é sempre a busca por ser melhor, por vencer ou o adversário ou a si mesmo, né, então todo esse processo ele vai realmente fazendo com que você se distancie demais daquele eu de origem, aquele eu livre, aquele eu que realmente pode decidir por si próprio, pode fazer escolhas, né, então parece que isso acaba não sendo mais uma parte que, sei lá, pertence ao atleta, né, ele começa a ser muitas vezes um fantoche no meio de tudo isso daí, né, e o principal sistema que reage é o sistema músico esquelético, então veja que interessante, né, é o sistema que vai sofrer diante de toda essa posição, então o risco de lesão, processos inflamatórios, né, você vivenciou muito isso daí ao longo da sua história, né, e é justamente isso, né, essa falta de maturidade ou essa falta de trabalho que deveria ser feito lá na base, porém a gente sabe, você que passou por grandes clubes, por vários países, né, você pode realmente dizer, né, como as coisas são feitas e a gente acaba vendo que isso não é trabalhado, né, porque aquela criança que eventualmente foi visto que ele poderia ser um talento, então investe no futebol, na habilidade, na capacidade, na performance física, mas ninguém investe no olhar, né, do crescimento desse indivíduo, então não se transforma ele também em um ser capaz de reconhecer a sua grandeza, a sua própria capacidade, né, como que você vê isso daí, como que foi todo esse processo pra você e de tudo que você vivenciou ao longo da história, essa falta de olhar realmente pra esse eu que você tá dizendo tanto, que é essa busca por essa identidade, né? É, desde cedo, na verdade, eu já dentro de casa, meus pais sempre me colocou uma forma de ver já diferente, né, é óbvio que durante a caminhada de base ali como atleta tive já vários desafios, como você citou, de cobranças, né, já dentro, desde casa, a partir do meu pai, que meu pai era meu técnico até, então a cobrança era maior comigo, é, então já desde cedo eu fui, de certa forma, moldado pra que que viesse aguentar talvez o futuro que estava próximo sobre pressões, sobre, é, de certa forma, pessoas falarem que um dia você está super bem, outro dia você já não resolve nada, então, assim, de certa forma, como você falou, nós fomos sobrevivendo, realmente, sobrevivendo, né, a essas situações, mas ao mesmo tempo, é, eu fui tentando criar mentalmente, mesmo com não tanto conhecimento anteriormente, de, sobre emoções, sobre essas coisas, na verdade, você foi, eu fui buscando, de certa forma, na vida mesmo, a tentar, a me fortalecer, né, pra que houvesse, durante as partidas, durante os jogos, treinamentos, momentos ruins, que, né, durante a temporada que tinha, eu me recomeçar, reerguer de novo, então, eu sempre busquei a me trazer emoções positivas, né, a trazer pra mim mesmo palavras, o pessoal no futebol brincava comigo, que eu falava sozinho muitas vezes, porque, quando eu estava treinando e, e certas coisas, não ocorria aquilo que eu estava, no momento, pensando, eu mesmo falava comigo mesmo ali, né, durante o campo, falando comigo da forma que teria que corrigir, da forma que teria que resolver, e muitas vezes os meninos achavam que eu tinha um passarinho, um papagaio, enfim, no meu ombro, brincando comigo, mas, é uma forma que eu estava me reconectando, né, pra que eu buscasse a correção, né, buscasse a retornar a ter um pensamento mais positivo na situação que estava ocorrendo, e isso, eu comecei a entender com essa mudança, tentando equilibrar esses conflitos, né, porque todo tempo nós temos que equilibrar, porque vem emoções, sentimentos, pensamentos, tudo ao mesmo tempo, né, nós como os atletas de alta performance, todo tempo existe isso, né, e também o que eu entendi foi legal sobre a cobrança, né, não é só a questão cobrança externa, né, de outras pessoas, eu percebi que a cobrança começou a existir dentro de mim mesmo, né, exemplo, raramente aconteceu de eu perder um pênalti, né, num jogo, isso, acho que foi duas vezes que eu me lembro profissionalmente aconteceu, mas, é bem interessante que nesse momento quando ocorreu, a minha cabeça e o jogo ainda tinha alguns minutos ainda pra rolar, a minha própria emoção, meus pensamentos, queria me jogar lá por fundo, por fundo, da água abaixo e de não pensar mais no jogo, o que aconteceu, lógico, eu passei a entender que nesses processos, desses acontecimentos, eu precisava me erguer em minutos, porque você não tem tempo, muita gente trabalha em outras áreas, né, você tem um tempo, né, ali, mas nós, como estamos naquela situação, você tem que resolver rápido, então eu comecei a trabalhar em mim mesmo, sem ter conhecimento tanto, eu falei, eu tenho que criar um mecanismo próprio pra que eu houvesse me recuperar dentro de uma partida, porque eu não precisava, não podia ter muito tempo pra recuperar, eu preciso rápido, e isso foi acontecendo que eu fui treinando durante o tempo e durante quando acontecia essa situação de errar um gol, né, de uma finalização que podia acontecer, eu conseguia em minutos estar pronto pra outra, outra bola, outra, né, outra chance, e isso ocorria que eu, com os pensamentos que eu vinha trabalhando já lá dos meus treinamentos, em casa, fazer com que eu executasse muito melhor, então assim, eu creio que a gente tem que, dentro dos clubes, eu sempre questionei isso, existe profissionais muito bons, muito bons, dentro dos clubes trabalhando já pra categoria de base, profissionais, mas eu acredito que precisa ser um pouco mais específico no trabalho, né, dentro do clube, para que os meninos possam já buscar esse entendimento, esse conhecimento de maturidade. Conhecer, né, a capacidade da mente, né, cara? Isso, é conhecer mais, abrir essa mente pra este mundo, né, que creio que o sistema muitas vezes quer abafar, quer, na verdade, que ele se torne um adulto, imaduro, né, pra que ele possa manipular, eu não sei qual é a ideia do sistema, mas o sistema, ele quer, na verdade, que nem todos tenham conhecimento, né, então eu espero que isso possa ocorrer, né, porque é importante que desde cedo, como você falou, começar esse trabalho, porque com certeza nós teremos vários exemplos, né, melhores aí pra frente. Até porque, né, que é isso, muitos atletas acabam ficando pelo caminho, muitas pessoas com muito potencial acabam não chegando em decorrência disso, né, porque não saber lidar com essas diferentes situações, você colocou um ponto que nós que estudamos a mente, né, é muito interessante isso daí, a mente, ela, ela leva, ela é muito mais atraída para o negativo do que para o positivo, porque como os mecanismos de sobrevivência, ele é o que, né, eles são os que nos comandam, eles são sempre vinculados a dores infantis, a traumas, a coisas vividas, então nós estamos sempre superando essas condições. Basta você ver, né, eu falo muito isso daí, você, por exemplo, hoje o cara que descobre o Covid, vamos supor, o cara deu diagnóstico positivo, não vem na cabeça dele que 99% das pessoas se curaram, vem pra ele o 1% que morreu, então a primeira sensação que vem é a sensação de morte, vou morrer, então nós não conseguimos imediatamente ter essa percepção, então exige, hoje até atendi um paciente, eu estava conversando com ele sobre isso daí, a busca, ela não pode ser automática, ela vai ter que ser ativa, é você que vai ter que sair dessa posição do negativo para ressignificar esse processo e olhar para o outro lado, opa, peraí, o que que 99% das pessoas se curaram, fizeram, então a gente não consegue entender isso daí, né, então imagine o seguinte, quando você, você traz uma, uma sensação de uma, de uma condição, por exemplo, traumática, imagine assim, né, é igual elogio e crítica, isso é muito interessante, quando você recebe 10 elogios e uma crítica, qual a tendência da grande maioria das pessoas? É automaticamente naquele momento que ela recebe a crítica, ela apagar os 10 elogios que ela teve e focar na crítica, então aquela crítica, ela toma conta e ela substitui, ou ela se sobrepõe aos 10 elogios que nós tivemos, né, então isso é muito importante, então a maior parte das pessoas que assumem algum grau de exposição, uma pessoa que carrega, na verdade, outras pessoas, como é o caso de um atleta, né, e um dia você me falou uma frase, a gente conversava, você disse assim, o estádio, ele é muito mais do que apenas um estádio e torcedores não vão apenas só para torcer, funciona como um processo terapêutico, e eu fiquei com isso na cabeça, né, e é verdade, porque lá ele se põe no direito de xingar, ele xinga a mãe do juiz, ele extravasa, ele tem o direito de falar, isso é igual rede social, né, ela te permite falar o que você quiser e atuar da forma com que você gostaria, porém jamais, talvez se nós tivéssemos frente a frente, você teria coragem de falar para mim o que talvez você pode falar num comentário ou o que aquele torcedor diria na arquibancada de um estádio, e essa montanha russa, eu falo porque hoje você está aqui, aquele mesmo comentarista que te colocou como o melhor do melhor do mundo, no outro dia ele disse que você não joga mais nada e que você não serve mais para nada, então é muito difícil uma pessoa sem gestão emocional, sem autoconhecimento, sem realmente estar diante do eu, dessa grandeza, desse eu, ela consegue lidar com esse processo, então ela fica nesse duelo gigante entre o que ela acha que ela é, o que os outros acham que ela é, e isso não é só na vida do atleta, essa é a vida do dia a dia, por isso que as pessoas se tornam tão doentes, né, quando as pessoas não suportam, eu falo muitas vezes uma rede social, muitas pessoas deprimem no sucesso, e por que o cara deprime no sucesso? Porque ele não consegue lidar com a parte oposta do sucesso, que é os outros que talvez não vão compactuar com aquilo, aqueles que talvez não gostam do seu estilo, ou não gostam do que você diz, enfim, e por que que essas coisas se tornam tão mais importantes do que aqueles que talvez gostam do que você faz, né, então se a gente não treinar isso, seja na nossa vida, ou seja como atleta, seja como qualquer coisa, você tem grande chance de não dar certo, ou o seu organismo, porque o que que é o físico, né, hoje você tem condições de entender, né, realmente de forma científica, isso que por muito tempo você tinha os insights, porque você já, alguns já colocaram aí no comentário, e eu posso dizer, você já era diferente para todo aquele processo, porque você já tinha coisas que estavam dentro de você, que talvez você não tinha explicações, e hoje você tem, mas é muito difícil o cara sem ter um insight natural como você tinha, ou ser treinado, ele conseguir lidar com todos esses processos, né, eu falo por mim, eu falo eu lá, lá na base, talvez muitos diriam assim, pô Alain, mas por que que você não virou jogador, e eu falo uma das coisas que eu não tive, que hoje eu luto para ter, é estrutura emocional, porque justamente eu não, eu fazia de tudo para agradar, ou estar em uma posição, para satisfazer, treinador, empresário, isso, aquilo, então aquela posição de que talvez eu tivesse que viver pelo clube, ou para o clube, e eu não existia diante de todo esse processo, né, e uma das coisas que eu mais sofria era com lesões no joelho, e hoje você que estudou a nova medicina hegemônica, sabe que o joelho tem total relação, e você sofreu muito com os joelhos, e acho que vale a pena, né, você falar um pouco disso, que é justamente essa questão da posição, de não saber qual direção tomar, não saber qual rumo tomar, ter que se submeter, a coisas que talvez não te agradem, o joelho tem muito disso, né, a gente disse que o animal, quando ele está numa posição de se submeter e dobra os joelhos, né, é a sensação de tipo, poxa, eu perdi, eu não tenho mais força, eu não tenho mais como caminhar, eu não sei para onde ir, possíveis decisões e escolhas contrariadas, então, o joelho está sempre muito ligado a isso, né, e eu via o quanto essa articulação, ela sofria em mim, né, então, você passou por tudo isso daí, eu queria que você falasse um pouco desses momentos e todos esses processos, né, e mesmo diante da doença, vamos falar assim, mesmo diante da lesão, a grande dificuldade que se tem de olhar para a pessoa, né, quantas vezes te olharam como um joelho, fala um pouco disso daí. É verdade, na verdade, você já sabia muitas coisas, né, no início, quando nós se conhecemos, né, quando você cuidou aí, nesse processo, você já sabia já daquilo que estava ocorrendo comigo, pelo conhecimento que você já tinha também, né, depois no curso você me contou, aí eu lembrei, olha, ele já sabia, já tinha tudo, mas foi bem interessante esse processo em relação até ao joelho, né, é uma relação que todos sabem muito bem, né, do processo que eu passei durante a minha carreira, mas quando, no curso, né, buscando esse conhecimento, ficou muito, muito claro para mim sobre aquilo que me fez, na verdade, a viver de novo as trajetórias, viver, óbvio que existe o impacto, existe algumas coisas, mas está ligado a muitas questões que você acabou de citar, né, que o joelho está relacionado a muita coisa, a parte paterna, enfim, né, tem muita coisa que a gente pode trazer aqui, que eu também tinha em relação ao meu pai, e isso foi incrível quando eu identifiquei isso, porque isso fez trazer a minha memória de toda a minha história, né, de entender, né, tudo aquilo que realmente eu tinha passado, eu tinha vivido, mas que aquilo eu estava carregando ainda como algo que, não que fosse normal, mas que achasse que aquilo era insignificativo, que talvez não significava nada, mas na verdade significava sim para que as coisas estavam acontecendo. A partir disso, quando eu entendi que a gente precisava trazer o equilíbrio, né, das emoções, daquilo que estava dentro de mim, de entender um pouco mais de quem eu era, né, como eu citei aqui, eu tinha perdido um pouco da minha identidade, né, pelos acontecimentos que tinham ocorrido, acontecimentos, óbvio, traumáticos, graves, né, naquele momento, e isso fez com que eu me perdesse, né, que fizesse somente a tentar sobreviver, a tentar ver o que eu poderia fazer. Óbvio que durante essa caminhada tive pessoas também que me auxiliassem, né, porque muitas vezes eu pensei realmente talvez em continuar, né, não só na caminhada do futebol, mas a gente entra talvez numa forma tão, uma forma de pensamentos de tristeza, pensamentos ruins, mas isso faz com que você também amadurece a cada processo e você consegue, né, recomeçar. Eu acho que a palavra recomeçar, ela é uma palavra muito interessante pra todos nós e eu vivi, continuo vivendo muitas vezes isso, né, o recomeçar, na verdade, é algo positivo, né, e as pessoas entendem como negativo muitas vezes. É algo que quando eu entendi, compreendi a palavra realmente recomeçar, isso fez muito sentido porque eu precisava entender quem eu era de verdade, né, aquilo que eu tinha vivido durante a minha história e através disso quando você liga a sua história como se você saísse do seu corpo, né, se você saísse um pouco de você mesmo. Recomeçar é uma oportunidade de você fazer talvez a mesma coisa de uma forma diferente, né, isso. Então isso é uma evolução, é um processo evolutivo que você não pode é voltar pra mesma posição que você estava, né, estava anteriormente, né, então esse recomeço ele é muito legal quando acontece dessa forma, né. Isso mesmo, e foi aí que começou, né, durante os cursos, durante também os conselhos, né, seu também de muitas coisas que a gente tinha entendimento, me fez na verdade refletir como você falou, a pessoa, ela própria vai ter que tentar buscar isso, né, a solucionar, a buscar, a entender a sua própria história, né, aceitar também que viveu aquilo, muitas pessoas não aceitam, né, acho que o que ela passou na verdade não pertence a ela, mas sim pertence, eu acho que o enfrentamento a essa história é muito importante e através disso entra o perdão, entra várias coisas que você pode até citar aqui pra nós, que é importante isso, que ocorreu e é libertador, né, pra que você possa realmente recomeçar a sua história, né, de forma diferente. O principal dentro desse contexto de uma pessoa que tem a possibilidade de recomeçar ou de reconciliar, né, é a gratidão. A gratidão, ele é um dos processos mais importantes e mais libertadores que nós temos em todos os aspectos, né, a gratidão, ela consegue ressignificar o trauma, porque se você consegue olhar pra uma lesão e aquela pessoa que olha pra aquela lesão e ela não integra a lesão a um processo da vida dela, ela nunca vai evoluir. Ela sempre vai ficar estagnada diante daquela história. Quando você olha pra um trauma que você teve com o seu pai, por qualquer motivo que fez com que isso acontecesse e você não integra isso e nós conversamos muito sobre isso, né, quantas vezes eu digo não é o perdoar, o perdoar muitas vezes as pessoas perdoam mas não integram. Inclusive muitas pessoas perdoam mas não querem mais conviver, não querem mais ouvir, não querem mais falar. Quer dizer, eu não perdoei. Então assim, o perdão em relação ao outro nunca ele é eficaz. Ele só é eficaz quando nós nos perdoamos e quando nós nos perdoamos surge esse senso de gratidão porque quando eu me perdoo significa que eu reconheço o motivo pelo qual tudo aquilo aconteceu. Então eu, a partir disso, você tem a chance de recomeçar de forma diferente. Então você olhar pra aquele processo que talvez naquele momento foi dolorido e que parecia que não tinha sentido nenhum. porém com a maturidade depois eu olhando aquela mesma cena e você vendo tudo que você passou você consegue reconhecer tudo aquilo. Então você substitui tudo aquilo que era negativo e que faz com que o seu organismo fique sofrendo e ele se transforma numa outra possibilidade. Então justamente é esse processo entre você integrar coisas que pareciam traumais, as pessoas querem deixar de lado. Não, não é deixar de lado, é você olhar pra aquela cena, compreender o que talvez tenha acontecido, reconhecer aquilo, agradecer aquele processo como uma experiência e automaticamente nesse momento você tem a liberdade para poder evoluir. E é por isso que muitas pessoas não conseguem se curar. Elas não conseguem se curar por qualquer motivo porque automaticamente elas ficam paralisadas naquele processo e assumem uma posição de vítima que é muito comum de acontecer. Por que eu? Por que comigo? Por que esse câncer? Eu não sou merecedor disso, enfim. Então a pessoa não consegue entender o motivo pelo qual ela passou por tudo aquilo. E mesmo que eu não entenda, muitas coisas nós não vamos conseguir saber, mas nós vamos olhar e talvez dizer, olha, você que é um cristão, um cara que está sempre muito ligado a isso, talvez eu não tenha explicações pra isso, mas algum motivo existe. Eu olho, reconheço, agradeço e toco o barco porque talvez em algum momento da minha... Porque a minha ignorância desse momento não me permite enxergar. É só isso. Mas algum propósito tem, talvez um tempo depois possa surgir uma explicação pra aquilo que talvez eu não consegui entender naquele momento. Mas se eu integro ele, mesmo sem ter o conhecimento, eu tenho a liberdade pra poder caminhar e poder evoluir. E uma das coisas que a gente trabalhou foi justamente muito isso, que você olhasse pra toda essa história com outro olhar, sem tanto peso, sem tanta caga. e é justamente isso daí que grande parte dos atletas e das pessoas não têm essa possibilidade de olhar pra tudo isso. Então carregam cargas de toda essa história de um pai que cobrou, de um pai que agrediu, de pais que brigaram, que se separaram, de transferências. Quantos atletas transferem para os seus treinadores a imagem paterna? Acabam tendo muito esse apoio ou pra um empresário. Você sabiamente pode dizer sobre isso daí, como você muitas vezes pode apoiar agora no seu empresário toda essa visão de substituição e aquele trauma continua na vida da pessoa e isso faz com que ela se distancie novamente do eu dela. Então tudo isso daí, a dificuldade, o que acontece, que é isso, eu vejo muito isso no mundo profissional do esporte, essa dificuldade de integrar o ser humano e enxergar o ser humano como um todo. Ao longo da história houve uma divisão muito grande entre mente, cérebro, corpo, doença. Então o que aconteceu? Então o que a gente vê hoje como um modelo? E você vai falar um pouco sobre isso daí. Você vê o modelo voltado para a doença. Então se aquele atleta ele tem uma lesão, o que é importante é a lesão. E entender o motivo pelo qual ele lesionou talvez não seja a coisa mais importante ou sempre vai se tentar se buscar uma explicação física para aquilo. Ah, não alongou, não aqueceu, o campo era duro, a chuteira não estava legal. Enfim, sempre explicações nesse contexto. E aí o foco ele fica naquilo. Então quando eu te conheci, e talvez você possa falar um pouco sobre isso, por quanto tempo você vinha sofrendo com profissionais e uma abordagem apenas voltado para o seu joelho? E eu me lembro que quando a gente começou a trabalhar e mesmo você que passou por Barcelona, passou por clubes não só do Brasil, mas vários profissionais tiveram a chance de olhar e trabalhar com todo esse processo. E uma das coisas que você me falava era isso, que você nunca tinha visto talvez uma abordagem que pudesse integrar e olhar para você de uma forma um pouco mais ampla. Não só para aquele joelho, mas olhar para o Keirerson como pessoa, como filho, como pai, como marido, como atleta e olhar para o seu organismo. Como o seu organismo vinha sofrendo. Aquele joelho que você já tinha operado várias vezes, você tinha uma perna mais curta, como que você correu a vida inteira com uma diferença de comprimento de pernas. O quanto isso sobrecarregava os seus músculos, as tensões viscerais que você tinha, as alterações posturais, bloqueios importantes. Enfim, além de toda essa história que você trazia em relação a tudo que você vivenciou no ambiente familiar, a relação da perda do filho, todas as situações e experiências que estavam em você guardadas no seu organismo e no seu nível psíquico, porque automaticamente o que a gente precisa entender? O psíquico não guarda com ele. O psíquico sempre faz isso e joga para o organismo. É uma via. Não tem como isso daí. As pessoas acham que a doença tem início no corpo físico, mas isso não é uma verdade. Hoje nós já sabemos o corpo físico, a matéria, na verdade, ela está exteriorizando a história de vida. Ela está exteriorizando toda a carga e o corpo, eu falo, ele é um livro que quando vem acessado, você consegue fazer a leitura de tudo isso daí. E quando eu tive a oportunidade de conhecer que nós fizemos essa leitura, essa passagem que você teve por aqui, muita coisa mudou. eu acho que vale a pena você falar dessa experiência de como muda o olhar para a doença e o olhar para a pessoa nessa forma mais integrativa. Quais os benefícios que você teve e como você vê isso daí na sua vida? Eu já tinha um questionamento em relação a esse mundo dos profissionais que estavam em volta de não olhar o atleta primeiramente como cidadão, como pessoa primeiro. Eles, na verdade, só viam o cara como atleta só e daí para frente. Se ele desse o resultado é isso que importa. Mas eu percebi que quando eu cheguei em um lugar no clube de volta as pessoas muitas vezes nem me cumprimentavam às vezes perguntando se eu estava bem perguntavam como estava o meu joelho. Eu falei, peraí, meu nome é joelho agora? Eu comecei a perceber isso e eu cheguei em casa e eu cheguei em casa Eu lembro dessa frase. Eu cheguei em casa e estava acontecendo alguma coisa estranha ou eu estou louco louco no sentido as pessoas Opa, está conectando? Ou voltou? A gente está conectando. Eu cheguei em casa e falei assim para a minha esposa Eu acho que o pessoal não me pergunta se eu estou bem. Eu como pessoa pergunto se o meu joelho e eu comecei a perceber que também eu fazia alguns eu tinha algumas atitudes de vítima, se pode dizer assim de comportamentos que fizesse também que as pessoas viessem a fazer essas perguntas E então eu comecei a olhar para mim Antes o meu pensamento queria levar que as outras pessoas estavam fazendo mas na verdade eu falei, não, calma aí eu creio que sou eu que estou me comportando assim e eu tenho que mudar E foi muito incrível que isso menos de uma semana Exemplo eu fazia gelo fazia as coisas lá no departamento médico onde todo mundo passava aquela coisa toda eu comecei a fazer uma experiência eu falei, vou fazer gelo em casa onde não tem ninguém Não que eu parei de fazer o tratamento de me cuidar e tal mas eu transferi isso para um outro local onde não tinha ninguém vendo E aí o que aconteceu durante alguns dias depois se passou ninguém mais me perguntava como estava o meu joelho perguntava se eu estava bem E eu comecei a mudar então alguns comportamentos que durante a vida sem eu perceber me fazia de vítima e comecei a mudar esses pensamentos também e atitudes foi que ocorreu ocorreu também essa mudança comigo mesmo em relação a algumas dores em relação a outras coisas Mas quando eu cheguei aqui em Londrina quando nós começamos todo o processo existia uma coisa na minha cabeça em relação a entender melhor o ser humano como um todo eu sempre tive na verdade buscando isso mas quando eu estive aqui além da osteopatia além de fazendo todo conversando com você trocando ideias durante essa caminhada eu fui percebendo que eu tinha encontrado aquilo que eu já buscava há muito tempo de me reconectar de me entender em relação às minhas emoções em relação à minha história aos meus sentimentos realmente aquilo estava ligado com aquilo que eu estava sentindo no corpo várias coisas além lógico da patologia que teve das cirurgias óbvio a gente sabe muito bem disso mas a gente foi mais profundo porque durante a caminhada minha eu entendia que existia algo mais profundo além das cirurgias além do meu esforço tentando me recuperar estar em alta performance todo o tempo lutando aquela coisa toda mas eu entendia que existia algo mais profundo além disso não era isso a raiz o início de tudo eu queria entender para que eu pudesse solucionar isso foi através disso nós juntos fazendo todo o trabalho nos conhecendo eu só ouvindo porque eu sempre gostei de ouvir demais sempre tive dúvida pergunta até hoje bastante coisa mas fez abrir na verdade os meus pensamentos fez a me trazer conhecimentos que eu tanto gostaria de ter ainda tem muito ainda pela frente mas me fez já a entender melhor todo esse esse trajeto aí que eu tive e me fez mudar muitas coisas a gente está alguns anos juntos já e me fez mudar com pessoa com postura com atitudes e através disso através de outras pessoas que estão em volta de você ver claramente essa mudança e você pode dar a elas aquilo que você tem como propósito de vida eu entendi qual era o meu propósito e isso com certeza facilita e a felicidade a alegria a paz que muitos buscam a paz que cede todo entendimento você começa a aparentar isso porque está dentro de você a paz começa dentro as pessoas acham que a paz começa fora ela começa dentro de nós e depois ela transforma hoje eu estava lendo sobre isso eu queria até lhe comentar hoje eu estava lendo o provérbios 14 hoje é dia 14 hoje eu estava lendo o provérbios é interessante a bíblia eu creio que todos tem uma bíblia em casa então eu gosto de ler porque a lei tem muito conhecimento a palavra de Deus e eu li sobre isso e deixou interessante até publiquei hoje no Instagram que fica em provérbios 14 e 30 que fala bem assim que é bem parecido com o que nós estamos falando o coração em paz dá vida ao corpo mas a inveja apodeste os ossos quer dizer a inveja os sentimentos ruins enfim toda a história realmente está escrito isso que a paz que é entender você saber a sua identidade a bíblia já está dizendo sobre isso e é interessante eu li hoje eu vou comentar com a Ana sobre isso que é incrível que realmente quando nós encontramos essa paz esse conhecimento a gente faz com que nosso corpo você saiba muito bem eu não tenho dores no meu corpo faz algum tempo óbvio às vezes a gente treina um pouco mais forte vai ter um pouquinho mas comparado com o que era anteriormente com certeza a gente agora está no caminho super bem então é importante essa paz ter como é igual a essa passagem que você citou o que é importante é a mudança de dentro para fora você até citou uma questão que eu falo muito dos meus pacientes você estava em uma posição de vítima e aí todos olhavam essa posição de vítima e te olhavam como um joelho então o que a maior parte das pessoas querem fazer como você estava naquele momento tem a sensação que você tem que mudar o outro né então parece que os outros estão errados os outros não sei o que e quando você olha para a sua postura e você muda a sua posição você muda o ambiente e normalmente só pessoas muito treinadas conseguem isso porque a grande a grande sacada de todo esse esse processo é que normalmente as pessoas fazem a transferência a vítima que a pessoa que não pode se curar ela sempre faz transferência são os outros que são culpados o meu casamento não dá certo por causa da minha esposa a relação com os meus pais dá certo por causa do meu pai e da minha mãe o meu clube então assim a pessoa não entende que a posição dela depende desse círculo vicioso então para eu poder quebrar não é mudar o outro não é mudar o relacionamento não é largar da minha esposa e arrumar outra não é mudar a minha posição diante de todo esse processo porém grande parte das pessoas não estão habituadas e treinadas a assumir a responsabilidade só quem pode olhar para dentro de si é capaz de fazer essa mudança e isso é um ato de grandeza muito grande é um ato de grandeza muito grande é um ato muito grande porque não tem como só pessoas grandiosas conseguem fazer isso daí porque é o que a gente fala que é sair da posição infantil que é aquela posição da dor que precisa de atenção que precisa do olhar para a dor e se transformar em um adulto então a grande diferença é essa a criança fica prisioneira e o adulto não a criança faz transferência a criança busca o adulto não o adulto assume e dá são coisas completamente diferentes então você viu que quando você se posicionou você trouxe para você assumiu aquela posição você viu que automaticamente o foco mudou as pessoas que olhavam para você como aquele ar de sofrimento como aquele processo doloroso eles começaram a olhar para você então isso é extremamente importante e funciona para tudo para tudo na vida trazer essa posição esse olhar essa força que é o que a gente chama dessa autorresponsabilidade e isso automaticamente estaria ligado ao que hoje se chama de inteligência emocional ou maturidade emocional então isso é importante e eu quero até citar também uma coisa muito legal que às vezes as pessoas acham que evoluir é igual a não ter problemas ou se blindar de problemas e não é isso é justamente o diferente disso é você ter problemas continuar tendo problemas porém você se posicionar diferentemente diante dos problemas esses dias eu estava eu estava tendo aula com um professor é um palestrante na verdade que é um velejador brasileiro e ele automaticamente veja que interessante isso é muito legal para a gente refletir sobre esse processo ele ia dar a volta na Antártida e nunca ninguém tinha voltado ninguém tinha conseguido isso aí as pessoas morriam no meio do caminho e normalmente as pessoas morriam porque o barco virava e aí a pessoa congelava então a ideia dele era a seguinte eu vou criar um barco que não vai virar então essa era a ideia e ele diante desse projeto a coisa não fluía não dava certo ele não conseguia e não caminhava eis que um dia um engenheiro um cara pensador procurou ele ele falou assim você está no caminho errado porque você está criando algo para tentar bloquear algo que é impossível então você está querendo lidar com algo que não é provável você vai virar então preste atenção no seguinte nós vamos criar um bar que vai ser capaz de virar e você vai se manter vivo nessa posição então veja como ressignificou e aí ele disse a partir disso meu projeto fluiu e eu virei por várias vezes então quer dizer não tem como eu me blindar de algo que vai acontecer não tem como eu me blindar do provável então às vezes as pessoas acham que isso não vai acontecer porque ela tem autoconhecimento não, não é você a hora que você estiver de cabeça para baixo você ter condições de se manter de cabeça para baixo então isso foi muito legal ouvir isso daí porque é isso na vida você não tem como se privar de um choque emocional um choque conflitual um choque biológico coisas na vida a grande diferença entre quem vai conseguir e quem não vai conseguir é a forma com que você se posicionou no momento em que o barco estava de cabeça para baixo então ele treinou para estar de cabeça para baixo e aí ele deu várias voltas na Antártida e tem histórias para contar entendeu várias de cabeça para baixo então veja que interessante né cara então eu acho que isso é muito importante e isso teria que ser mostrado para aquela criança que está querendo se tornar um atleta que vai ter o dia que vai errar o pênalti vai ter o dia que vai fazer o gol da final e que o time vai ser campeão e aprender realmente a lidar com tudo isso e ao mesmo tempo porque uma coisa que a gente confunde muito né e você falou sobre isso daí também as pessoas acham que envelhecer é igual a se tornar adulto né e não é porque você fez 18 anos que você se tornou um adulto né se tornar adulto é o momento em que você consegue olhar para todo esse processo isso é o adulto é aquele que consegue assumir essas responsabilidades é aquele que consegue trabalhar as dores infantis e isso não depende se você tem 10 anos ou 100 anos de idade né isso depende do quanto a sua maturidade emocional ela acompanhou a sua maturidade biológica então no momento em que essas coisas elas elas estão em sintonia você ocupa o lugar que você gostaria de ocupar que é justamente o momento em que você se conecta com a sua identidade que é quando esse eu verdadeiramente ele se conecta com a idade que você tem enquanto isso não acontecer a vida é um desafio muito grande né o viver é um desafio eu brinco assim eu gosto de dizer sobreviver é automático né sobreviver é automático você não precisa fazer escolhas na sobrevivência elas vão acontecendo naturalmente a partir das suas dores mesmo que você ache que você está se esforçando treinando mais buscando mais conhecimento mesmo assim ainda é para superar uma dor infantil né então para você poder se libertar de todo esse processo e fazer a escolha de viver essa identidade biológica ela tem que estar junto com essa maturidade desse adulto né e quanto tempo muitas vezes né que é isso se demora para ter isso né você imagina se talvez com 15 anos de idade você já tivesse tido toda essa oportunidade né talvez né não que a a história toda a história tem o seu valor mas talvez pudesse ter sido menos sofrido porque não né por que não então isso é importante escolhas melhores né teriam escolhas melhores também né talvez aquele momento em que que você estava sofrendo ali e que e que ninguém olhava para isso se alguém tivesse surgido e olhado para todo esse esse processo e ter cuidado um pouco mais disso talvez o corpo físico que vinha tentando lutar para se manter em pé poderia dizer olha como você disse né hoje você vive sem dores né então eu digo pô o corpo está dizendo assim obrigado né então esse é o momento em que todas as coisas se encaixaram né o momento em que o corpo físico trabalha bem o corpo mental trabalha bem o corpo espiritual trabalha bem não é verdade então a somatória dessas diferentes partes que nos constituem é o que realmente vai trazer essa sensação dessa paz interior essa essa plenitude essa busca por esse equilíbrio né que as pessoas sonham e que muitas vezes não conseguem obter por talvez não ter realmente ferramentas adequadas né pra você poder utilizar né então eu queria sim que você fizesse um fechamento dessa dessa nossa live falando um pouco né um pouco mais aí de toda essa essa experiência e essa essa transformação né e como você vê todo esse processo hoje e como você enxerga o futuro aí diante de todos esses projetos e sonhos que você tem dentro desse desse olhar um pouco mais amplo e integrativo pro indivíduo quando você disse sobre a gratidão é algo que realmente ele ele acontece isso de forma né natural e de forma contínua né o tempo todo né nos últimos anos eu tenho a oportunidade de estar em contato muito mais com a natureza né não que eu não estava mas hoje eu estou um pouco mais né por escolhas né por decisões e através desses momentos que eu estou às vezes no meio do rio enfim com com amigo né a gente tá andando jet ski a gente para um pouco e começa a contemplar né a natureza começa a agradecer por ter uma oportunidade de viver e ver né às vezes eu tô publicando aqui no Instagram umas imagens aí maravilhosas porque eu tô num momento olhando eu vou aproveitar tirar uma foto pra enviar pras pessoas e ver né se maravilhar porque muitas vezes a gente tá no dia a dia do trabalho e esquece de de ser grato né por estar vivo ou em pé né naquele momento pra poder olhar né muitos de nós nesse tempo tem estado dentro do hospital infelizmente passando por né essas lutas e das doenças mas a gente tem a oportunidade né de contemplar isso então a gente esquece muitas vezes da gratidão e tenho vivido muito isso né agradecendo por tudo aquilo que que tem vivido mas tudo por questões de escolhas né de posicionamento de mudança na vida e a cada dia né conversando aí contigo a gente vai buscando mais conhecimento aprendendo muitas coisas né que ainda precisamos mas é bacana que durante esses anos né mesmo como você falou a gente não tem como evitar a minha experiência maior foi em relação a que a minha família passou em relação ao nosso filho que foi uma experiência muito forte e também através dessa situação pós isso nós conseguimos realmente entender muitas coisas em relação a vida né em relação a viver né como você falou sobreviver é automático mas nós começamos a entender sobreviver porque é algo que nós estávamos buscando então a gente começou a entender um pouco mais desse processo não estou dizendo que precisa acontecer algo com alguém mas a gente como você falou não tem poder muitas vezes de não passar por certos desafios eles irão acontecer mas vai muito do que nós iremos se posicionar diante de certos desafios e fazer com que isso se torne lá na frente quem sabe nós vamos entender o propósito disso então realmente a gente buscar o equilíbrio como um todo espiritualmente mentalmente alma corpo faz com que a gente consiga levar a vida de uma forma mais leve que você até citou de uma forma um pouco mais tranquila mais de forma que você continue buscando seus sonhos seus planos mas de forma onde você todos os dias do tempo de vida aqui você consegue também além de plantar na vida das pessoas você também consegue colher muitas coisas boas o que eu desejo na verdade é gratidão eu agradeço muito o Alan ele sabe muito bem disso por tudo que já fez por tudo que faz por tudo que é na minha família nas nossas vidas todo o conhecimento que nós somos grato pela vida da família dele todos os dias nós agradecemos a Deus por isso e pela convivência e também por tudo aquilo que temos vivido então eu fico grato com a oportunidade de estarmos aqui juntos creio que isso já estava pronto há muito tempo para nós estarmos reunidos aqui e é isso que as pessoas possam nesse tempo se conhecer melhor se entender e buscar o equilíbrio para que elas possam realmente viver a vida é isso aí obrigado meu irmão obrigado aí pelas palavras obrigado pela oportunidade de poder ter trabalhado com você ter passado aí pela pela sua jornada como profissional como atleta e pela nossa amizade da gente poder realmente ter criado laços aí e hoje poder participar um da vida do outro então obrigado por essa por essa disponibilidade que você contar um pouco da sua história de todo esse processo doloroso porém também com muito aprendizado com muita evolução tá então obrigado mais uma vez uma boa noite a todos aí que estiveram com a gente e até a próxima boa noite obrigado a todos um abraço